Agora é oficial. A Universidade Britânica de Oxford vai instalar a primeira unidade de pesquisa da instituição nas Américas, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A parceria foi firmada em cerimônia que contou com a participação de um representante da universidade e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Centro de Pesquisa funcionará no Rio de Janeiro e oferecerá cursos de mestrado, doutorado e atualização profissional, além de atuar no desenvolvimento de imunizantes e medicamentos para infecções. A Universidade Britânica de Oxford, em parceria com o Laboratório AstraZeneca e a Fiocruz, já está presente no país com a vacina contra o coronavírus. A vacina da AstraZeneca é um dos três imunizantes com registro definitivo na Anvisa e está sendo empregada no Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde, desde o começo deste ano. Dos 200 milhões de doses esperados para serem utilizados na imunização da população brasileira em 2021, 145 milhões e meio de doses já foram entregues até o começo de dezembro. Para a Campanha Nacional de Imunização do ano que vem, dos 354 milhões de doses previstas no enfrentamento à Covid-19, 120 milhões são da AstraZeneca Oxford Fiocruz.